Eu queria ser tudo pra você Que a onda poderia ficar? Não consigo te esquecer E agora estou vivendo por viver Com o coração Sem te ter Ricardo! Se você focar, você faz tudo caralho, viu? Quanto foi isso? 10 reais Tudo preto Preta não Já tem mais aqui Controla da verdadeira já Música 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 Nós temos aqui gente com o médico cirurgião Da Pô Deus, o doutor Ricardo E ele já vem com a bandeirinha Do Palmeiras E vê como vai estar essa moça Se ela tá ansiosa, se ela não tá Treta não Já tem mais aqui Você tá preparada para o saludo da bebê? Tchau, caro Tchau, Vodê, te amo Te amo Meu bebê Estou Com tanta saudade End is the end Volta pra mim Que eu te amo de verdade Meu bebê Eu sei Que eu errei Volta pra mim Estou aqui Estou aqui Meu bebê Estou Com tanta saudade Volta pra mim E eu te amo de verdade De verdade De verdade Minha mãe fez uma lipo E eu mostrei o resultado a ela Assim que ela saiu do centro cirúrgico Vejam a reação dela Gente, eu sei que vocês estão muito, muito ansiosos Pra saber como a Poder tá Pra ver o resultado da Lípo da Poder Como ficou Eu só conto uma coisa a vocês Ficou muito, muito, muito lindo Ficou tipo de cair o queixo Inacreditável Tipo outra pessoa E eu tô aqui Pra antes de postar pra vocês Os vídeos De como foi Antes da cirurgia E depois da cirurgia Que eu fiz todo um documentarizinho Bem gostoso de assistir Eu tenho certeza que vocês não vão pular Eu peço de coração De coração Que vocês Quando eu marcar o médico cirurgião da Poder Sigam ele Ele foi uma pessoa Que nos apoiou Que quando eu falei Que a minha mãe tinha esse sonho De fazer a lipo Ele topou na hora Sem contar Que ele é bem atencioso Com os seguidores Ele tira todas as dúvidas De as mulheres Que tem essa vontade De querer fazer essa cirurgia Ele responde Ele tira as dúvidas Lá no Instagram dele E ele também faz consulta Online Então por favor Sigam muito Quando eu marcar ele Por favor E vejam agora como foi Gente Aí A enfermeira Jade Que tá aqui Acilindo minha mãe Ela deu banho na minha mãe Perguntou Poder O que você vai Vai usar pra ir pra casa Aí ela me tira Um crop De gente Da mala já Existe uma coisa Dessa Olha o crop De que a mulher Trouxe pra ir pra casa Eu não tô acreditando Nisso não Eu vou ter que ir no shopping Comprar um Um camisola Pra ela poder usar Ela trouxe um crop De verdade Pra usar Você encontra a razão Você é dona do meu coração Meu beber Eu sei Que eu errei Volta pra mim Estou aqui Meu beber Estou com tanta saudade Volta pra mim Que eu te amo Eu te amo de verdade Meu beber Eu sei Que eu errei Volta pra mim Estou aqui Estou com tanta saudade Volta pra mim Volta pra mim É acessível Eu falo em custo-benefício Camas confortáveis Que é uma coisa que eu prezo Pelo hotel É a cama Cama confortável Tem piscina Tem um café da manhã maravilhoso Vou deixar o Instagram Aqui do hotel Que vocês que estiverem pensando Em vir pra Aracaju Ou a passeio Ou a trabalho Ou até pra fazer cirurgia Vocês ficam hospedados No hotel da minha amiga Da Karine Beleza? Não consigo te esquecer E agora estou Vivendo por viver Com o coração Na hora de sentar Você vai sentar assim E prender o tronco pra frente Colocar o cotovelos No joelho Levantou Bota a mão aqui Faz isso Essa posição é importante Por quê? Porque senão Abre a cicatriz aqui embaixo E fere o medo Certo? Então todo cuidado É pouco Com essa posição É preciso respeitar Essa posição Agora Essa posição Não impede você De sair E andar Eu preciso inclusive Que você ande Durante 30 minutos Duas vezes por dia Você pode subir a escada Certo? Agora tem Que nessa posição E por que É importante andar? A principal complicação Dessa cirurgia É trombose E trombose na arte Então pra evitar As complicações De trombose Eu preciso que você ande Então é fundamental Andar 30 minutos Duas vezes ao dia Meia Você vai usar Durante 15 Bem-lhe-feita Gente Ela tá ou não Ansiosa Ela já tá na porta E aí Mali Ô Ricardo O teu nome É a válvula Da mala Mala que tá ali Aquela que é uma mala Tá ansiosa Tá aqui no condomínio Já cheguei no condomínio E já vou pegar A Mali A Mali-feita Que já já Vai deixar de ser Mali-feita Pra ser a Bem-lhe-feita Bem-lhe-feita Não sei se combinou Tu vai ficar o que menina? Bonita Olha pro seu governo A Mali é essa Essa que é uma maleta Deixa eu lhe falar uma coisa Ser bem-feita Não é sinônimo De ser bonita não Viu? Ricardo Eu sou assim É o que menina? Bunda Pé Na cara Como é que é? Como é menina? Ricardo Já sou bonita Só falta um reajustizinho É uma coisa besteira Barriga, peito, cara Pé Oxi, tudo Aí paramos aqui Pra comprar o lanche dela Que ela não vai comer doce Uma hora Ó, Ricardo Dorme que deixe Pode ir Ela vai fazer Vai fazer cirurgia amanhã Olha aqui um polvilho Oxi, eu não quero chutar Ela tá aqui dentro Ela só olha pra essas coisas Oxi Oxi, o que? É amanhã, meu Olha aqui, olha Light Não, filho Eu não quero light, não É light vermelho É É